A oposição agora é maioria dentro da Câmara Municipal, pediu vista em projetos de investimento lá. Como é que tá o clima lá na Câmara Municipal? No meu ponto de vista, imbecilidade. Sou bem sincero, são meus companheiros de Câmara, mas eu tenho que dizer. Você não simplesmente porque você não gosta pessoalmente do prefeito, aí nós temos que dizer. Se criou uma oposição em Japorã, não de governo, tá? Não se discute gestão e administração. A administração do prefeito Paulo é excelente. Uma das melhores que tem em Japorã. E uma das melhores que tem em Japorã é uma das melhores que tem no Estado. Um caixa sólido, não existe fornecedores esperando pra se receber. Foi a melhor de Japorã ou não, na tua avaliação? Eu acho que é a melhor, porque você não tem problema nenhum. Vai acabar a administração do prefeito Paulo agora, dia 31 de dezembro, sem você deixar nenhum rastro pra trás. Entendeu? De problemas como já ficou de outras administrações e sempre tendo alguma coisa pra se resolver. Estava dizendo que a oposição lá não é a administração e sim uma oposição pessoal. Exatamente. É uma oposição pessoal, não é uma oposição pela administração e da gestão. O pessoal passou a não gostar do prefeito? É, depois que tirou todos os benefícios e os proveitos, passou a achar os olhos verdes. Eu acho que é verde os olhos do Paulo, né? É um de cada cor. É um de cada cor, vamos falar da minha mulher. Não gostaram mais dos olhos deles, né? Depois que resolveram cada um os seus problemas de mandato, de empregar as mulheres, de concursar as mulheres, as esposas, né? De ir lá e pedir ao prefeito, prefeito, pelo amor de Deus, tá aqui, a minha mulher tá na boca aqui, chama. Entendeu? Às vezes mesmo que podia esperar ainda pra formar um outro conceito, vai, negocia, abre uma outra situação, cria-se, entendeu? Enfim. Mas o prefeito atendeu os pedidos deles? Todos foram atendidos, entendeu? Aí tem coisa que o prefeito não tem que atender. Aquilo que é dentro de uma administração pública, você atende. Agora aquela questão de você vir resolver, querer as suas coisas pessoais, entendeu? É que é o seguinte, tem muito vereador em Japão, que ele ainda vive da época das cotas. Entendeu? O que acontece isso com qualquer câmara de vereador do Brasil? Entendeu? Eles viviam de cota, né? Ah, não, eu tenho a cota disso, eu tenho a cota daquilo, eu tenho a cota de empregar tanta gente. Isso aí se acabou, meu amigo. Você tem que viver a nova realidade da administração pública. A administração pública é moderna, entendeu? E aí, enfim, então a questão é pessoal, Jandaya. Não é uma questão de governo, tá? Porque qualquer um deles que trazer questões de governo, você tem alguns eles, são pontuais. Mas você resolve. Com diálogo você resolve, você muda algumas situações. Agora não me venha com esse quesito pessoal. O que aconteceu lá, liderado então pelo chamado líder de oposição, né? Que é quem? Ele se intitula o Vinícius, que ele é tipo o rei mago ali, né? E em volta fica os camelos, né? E aí ele é o rei mago. E os camelos ficam puxando ele em volta os outros quatro. Entendeu? E aí o que que acontece? Ele orienta os camelos, os camelos pegam e vão. Só que não lê. Camelo não lê. Por exemplo, não chegaram a ler o projeto de lei. Né? Não chegaram a debater o projeto de lei. O que que se pedia no projeto de lei? Um regime de urgência. Só. Um regime de urgência em Japorã, a única diferença no regime de urgência simples, é que é o seguinte. No regime de urgência simples, você vota tudo na mesma sessão. No regime de urgência, você apresenta ele à sessão, você aprova o regime, e você tem duas sessões legislativas pra você finalizar a deliberação dele. Comissões apresentam pareceres e tudo. Foram lá, votaram contra, eu debati, enfim, perdemos 5 a 4. Na mesma sessão, eu convoquei daí a minha comissão, que eu presido a comissão de posição e justiça, eu, o vereador Vinícius, o vereador Dorival, já se reunimos, inclusive o vereador Vinícius, que era o articulador da oposição lá, se reuniu comigo daí na quinta-feira pela manhã, fizemos, né? E ele falou, Walter, vamos fazer os parecer, vamos tocar, tá aqui, beleza? Você é jornalista, você sabe que vai reverberar essa fala tua de chamar os vereadores de camelos. Não, é, não tem problema com isso não. É o que você falou do corte, o pessoal vai cortar. Exatamente, pode cortar, a gente tem que falar certas situações, entendeu? A gente tem que falar certas situações. E que é assim, que você tem que fazer os comparativos, né? Você tem o camelo, o camelo não lê, né? O camelo não faz as coisas sozinho, você tem que mandar. Então, eu não tenho problema nenhum, são todos meus amigos, entendeu? Mas, se quiser vir pro debate comigo, vamos pro debate. Agora, para de vir, e eu falo isso na Câmara, fiz no último discurso meu, para de vir com as questões pessoais. As questões pessoais não é lugar, a Câmara não é lugar pra debater questões pessoais. A Câmara é lugar que você debate melhor pra população.